e me excuindo ainda num assunto, Ricardo ora, se não está dando certo deveria ele Zac Brown, no caso Gabriel Carvalho, chegar e fazer como fez a Yamaha com o Vinhares, que ficou lá eu tenho meu estilo, vou continuar com meu estilo, aí ficava largando em décimo oitavo décimo nono, aí chegou o senhor Alfredo Yamaha, falou assim, escuta aqui ou de ferreiro você vai fazer o estilo agora do Fabio Quartararo aqui e aí na prova seguinte ele fez pole, ficou em segundo não sei o que lá mais e tal, o Zac Brown tem que falar assim, olha, eu sei que a gente tem essa possibilidade uma conversa a respeito disso do Ricardo tentar algo diferente porque eu acho que, por exemplo, a gente ficou o ano inteiro aqui batendo na tecla que a McLaren era a terceira força da Fórmula 1 desde o começo do ano foi isso a gente vai para as férias com a Ferrari à frente empatados, mas a Ferrari no critério de desempate está à frente por causa do acho que do segundo lugar do Sainz em Mônaco então, assim, é hora do Ricardo meio que se meter nessa briga porque, enfim, estão lá Leclerc e Sainz quase empatados em pontos ele muito atrás do Norris e aí o resultado que a gente vê é esse a Ferrari à frente nos construtores enfim, é grana que está em jogo então acho que é interessante para o Ricardo ele testar coisas novas porque, por exemplo porque tem um estilo dele que está dando errado um outro estilo que está dando certo vamos analisar esse estilo ver como que a gente pode adaptar o estilo de pilotagem dele a forma como ele vai acertar o carro acho que é um teste que precisa ser válido porque não acho que é legal para o Ricardo ir para a McLaren nem que ele esteja andando em sétimo ou em oitavo que vez ou outra não vai aos pontos a McLaren não está ganhando nada com isso então acho que um teste é válido sim E você, Gá? Acho que o Zac Brown ele é muito bonachão escuta vamos mudar resultado? Vamos mudar para ver se dá alguma coisa certo? Eu fico totalmente no meio termo nessa questão porque eu acho que assim eu não trocaria o Ricardo ao final do ano não acho que tem que romper o contrato com ele eu acho que o Ricardo atingiu um patamar suficiente na Fórmula 1 para que pelo menos o contrato seja honrado que se dê essa segunda temporada para ele ele chegou nesse patamar de ser bom o bastante para ter uma temporada ruim agora, ele não está no patamar de fazer uma temporada horrorosa como essa e ficar tudo bem não é assim também então eu acho que tem que por exemplo, eu faço um paralelo eu consigo enxergar um paralelo por exemplo, com o Schumacher na Mercedes quando o Schumacher estava mal na Mercedes ninguém chegava nele e falava assim ó, você vai ter que andar que nem o Rosberg porque senão a gente vai te demitir porque é o Schumacher, pô ninguém vai falar isso para o Schumacher mas o Ricardo não é o Schumacher então alguém tem que chegar para o Ricardo e falar assim, ó vamos melhorar vamos melhorar se você não melhorar do jeito que você está tentando a gente vai falar para você andar do jeito que o Norris está andando a gente vai te mostrar aqui a telemetria dele você vai frear aqui, aqui e ali você vai atingir aqui de velocidade você vai poupar assim o pneu você vai guiar desse jeito porque do jeito que está não dá para ficar eu acho que eu fico nesse meio do caminho por isso eu acho que não é legal você romper o contrato com o cara principalmente quando o cara é o Ricardo que é um piloto que já tem tamanho suficiente na Fórmula 1 para ter dois anos de confiança e tal mas você não pode deixar o cara solto desse jeito do tipo faz o que você quiser aí vamos ver se dá resultado porque numa dessas, como o Gabo falou você perde um terceiro lugar que na minha opinião é obrigatório esse ano ano passado eu achava obrigatório a Racing Point ficar em terceiro esse ano a McLaren para mim é a obrigação dela ficar em terceiro bom, Ricardo a customizable e aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.